A santa paz de Deus a todos, meu nome é Jairo Silva, vamos começar com mais uma aula aqui descomplicando, tá certo? Antes de começar essa aula, Deus me trouxe essa palavra no meu coração, uma mensagenzinha, pra você que tá com essa sensação de derrotado, derrotada, né? Pra você que tá com essa sensação que nada faz sentido mais na vida, repreenda isso, isso é o inimigo que tá colocando pra você essa sensação. Tenha coragem, tenha força, busque força, dobre o seu joelho e diga, Senhor, eu vou deixar o inimigo envergonhado, confundido e envergonhado, porque para Ti, Senhor, nada é impossível, tá certo? Tenha coragem, Jesus gosta das pessoas corajosas. Quando ele ia na travessia, foi andar sobre as algas com aquele discípulo, é verdade, que o discípulo foi afundando, foi ficando fraquejando e afundando, fraquejando na fé e foi afundando. Jesus disse, ô homem de pouca fé, então ele fica desgostoso quando a gente tá com a fé lá embaixo. Então tenha coragem, se pegue com Jesus, dobre o seu joelho e diz, Senhor, eu vou vencer e você vai vencer em nome de Jesus. Vamos agora pra aula. Pessoal, aqui, ó, eu pra adiantar um pouquinho, eu passei aqui azul petróleo, tá bom? Um pouquinho de azul petróleo, eu até deixei aqui um pedacinho pra mostrar pra vocês, tá? Porque às vezes a gente tem dificuldade, aí eu deixei um pouco pra mostrar pra vocês. Ó, eu tô com um pituar. O que é pituar, professor? É esse pincel aqui, ó, da Condor 4624, tá? É um pituar. Olha como é a pontinha dele. Seco ele bem, porque eu já tava trabalhando com ele. Olha lá. E uso a minha mão. Pessoal, usem a mão pra que você tenha um controle da quantidade de tinta que vai colocar. Eu coloco e venho pegar só o pincel um pouquinho sujo, ó. Que ele fique seco, tá? Ó, tá quase seco, ó. Tá vendo que ele não molha mais? Quando eu venho, ó, você começa do pé da sua figura, tá bom? Por quê? Porque o pincel tá mais carregado e sempre no pé é mais cheio. Então, você vai puxando, ó, do pé pra fora. Porque no pezinho, ó, fica mais carregado e fora fica mais esfumado, tá? Ó, e você vem fazer esse esfumado. Esse desenho aqui, pessoal, já é da minha próxima apostila. É o Beabá. Beabá não, perdão. É o ABC da pintura. Vai ser umas pinturas bem fáceis pra quem tá iniciando. Essa apostila vai ter guia de cores e vai ter ela pintada, tá bom? Essa apostila é bem fácil mesmo para vocês. Quando eu finalizar, eu posto ela. E vamos lá. Folhinha. Eu vou ensinar uma folhinha mais natural. Uma folhinha bem simples e natural. Vocês percebem que eu passei aqui tudo em volta das folhinhas. Deixa eu pegar... Vamos lá. E eu vou utilizar, ó, verde seco. Verde pinheiro. Verde pinheiro. Só na paleta do verde, gente. Eu não vou com branco. Não é necessário você utilizar branco. Professor, eu não tenho verde seco. O que é que eu faço? Você pode usar o menta. Você pode usar o verde grama. Use o grama, tá? Use o verde grama. E venho aqui, ó, com esse outro verdinho que eu adoro ele, que eu super indico vocês comprar um, que é o glacial. Percebam que a paleta de cores verde... O que é paleta de cores, professor? É quando você pega uma sequência da mesma família de cores. Professor, como é uma família? Quem é a sua família? João, Pedro, Maria e Fernando. Entendeu? Família é aquele vínculo. Então, aqui, ó, se eu pego um verde, esse outro verde não tem vínculo com esse? O verde oliva não tem vínculo? Então, é a sua paleta de verde. Eu peguei um verdinho bem clarinho. Por quê? Cor do meio, cor para escurecer e cor para clarear. Isso é uma paleta de cores. Sempre você vai utilizar uma para clarear, uma cor de meio. O que é a cor de meio? É a cor que enche, preenche. E uma cor para sombra. Toda vez vai ter essa sequência. Por exemplo, a flor aqui. Vamos lá. Rosa, rosa chá, cor do meio. A cor do meio é sempre média, gente. Ela não é muito forte, nem é muito clarinha. Aí pega o professor. E agora o rosa? Vamos pegar a família dele. Vamos pegar verde, vermelho carmim. Ou eu poderia até com vermelho. E, ó, tutti-frutti. Olha lá. Se não parecem eles, ó. Tá vendo, ó? Cor do meio, rosa chá. É vermelho carmim. Eu poderia usar o púrpura, se eu não tiver o carmim. Posso usar o próprio vermelho tomate. Vermelho escarlate. Tá bom? E uma cor clarinha. Cadê o branco? Não precisa. Também. Tá? Então, vamos lá. Eu estou explicando isso porque é muita dúvida que surge com relação a tintas. Professor, se eu não tiver esse verde glacial, pega o verde bebê. Tá? Até aumenta mesmo. E vem aqui, ó. Folhinha super solta. A gente apenas preenche ela. Fazer o biquinho dela, eu vou pegar um pincel menor. Professor, com relação a pincel, professor, me ajuda. Eu não sei o número do pincel. Gente, pincel é conforme a área. Se está em uma área maior, você usa um pincel maior. Se você está em uma área menor, automaticamente vai exigir um pincel maior. Ó. Peguei esse pincel aqui, eu acho que é o número 10. E venho, ó. Preenche ela, umas folhinhas bem diferentes, tá? Você vem preenchendo. No preenchimento, se alguém já tiver dúvida no preenchimento, tem de preencher a fibra do tecido todo. Ó, esses espaços brancos, você corre tinta em cima. Ó, aqui ficou espaço branco. A gente já passa aqui, bem direitinho, ó. Aqui tem outra folhinha. Ó. Preencher todas, tá bom? Você vai ver que folhinha legal. Essa rosa é do estilo da rosa da Catarina Clay. Quem não conhece o estilo dela, ela é uma das maiores pintoras de flores, né? Da história. Ó. E o que que eu vou fazer? Essa parte não é obrigado você fazer, você que está iniciando. Mas eu vou pegar aqui pra compor, o que é compor? Fechar espaços, fechar lacunas, ó. Vou pegar um pouquinho desse verde, tiro o excesso na própria mão, ó. E vou vir aqui, ó. Uma única pincelada. Tinta na ponta do pincel. Eu venho, ó. Uma. Ó. Por quê? Pra dar uma sensação de folhas de fundo. Com as folhinhas mais distante, ó. Pego o pincel de lado e dou essas puxadinhas, ó. Tá vendo, ó? Deu uma sensação de estar mais preenchido. Pronto. Agora, vamos pegar o verde mais escuro. Nesse verde, você vai pegar aqui, ó. Vai fechar um pouco desse lado. E um pouquinho desse, ó. Sobe esse lado mais. Ó. Subi esse lado 70%, 80%. E esse só um pouquinho. Com o verde musgo. Ó. A gente puxa aqui. Entendeu, ó. Mais desse lado. Um pouquinho desse. Uma folhinha fácil, ó. Pego aqui, ó. Puxo a linha do meio. Subo aqui um pouquinho. De verde. E dou um toque aqui no pé dessa. Tá? Porque os pezinhos de folha é sempre mais escuro. Olha lá. Faz o pezinho. Das dois lados. E puxo um pouquinho aqui no meio. Cuidado com o excesso de tinta. Ó. Super fácil. Puxei de um lado. Puxei do outro. Subo o tracinho no meio. Tiro essa risca, ó. Tiro essa marcação. E puxo o excesso. Tá? Só isso. Puxo o talinho no meio. De um lado. Um pouquinho do outro. Aqui a mesma coisa. E você vai vendo que ela vai ficando algo bem natural. Pessoal, e se você ver alguma coisa que eu possa melhorar ainda mais, tá? Assim, professor, isso e isso. Se o senhor puder melhorar essa parte, eu ficarei grato, tá? Eu aceito bem as críticas construtivas. Olha lá. Vamos aqui no nosso... Coisa. E agora você vai pegar esse ladinho branco e vai dar uma leve contrastada. Por que contraste? Porque você tá abrigando o couro. Você tá botando escuro com claro. Isso é um contraste, ó. Pego aqui, faço o biquinho. Venho com um pouquinho dela, ó. Faço aqui a união. Venho àquela outra parte aqui, que eu deixei, né? Um pedacinho. Apenas isso, ó. E acento aqui. O que é acentuar? É misturar as duas, ó. Pra ficar unida as duas cores. Vamos lá. Pouquíssima tinta. Eu venho, olha bem aqui, ó. De pertinho. Venho aqui. Preencho esse espaço que tá em branco, ó. E acento a minha cor. E eu venho aqui desse outro lado, um pouquinho, ó. Pouca tinta. Fecho aquela parte. Pego mais um pouquinho de tinta. As folhas vai ficando, pessoal, bem natural. Algo mais natural. Sem ter aqueles talos, aquelas coisas. E uma folhinha super fácil para você aí que tá iniciando. Ó. Aí aqui a gente pega um pouquinho dessa cor, ó. Só dá uma esfregada. esfregada aqui nessas talinhas, ó. Pronto. Agora vamos compor. Isso é da composição. Isso é fundamental na pintura, tá bom? Isso se chama composição. Estamos compondo o motivo. Tá certo? Esses aí, arebiscos, vamos deixar para o final. As folhinhas já estão prontas. Vamos agora para a nossa rosa, tá? Para eu não comer muito tempo de vocês. Pessoal, as aulas às vezes ficam assim, um pouco grande. Porque também a gente tende a explicar os mínimos detalhes. Você vai utilizar amarelo-limão. Ó. Amarelo-limão. Por quê? Porque só essa pétalazinha é um pouquinho diferente, ó. Vamos dar um toque de amarelo nela, ó. O meu pincel tá sujo do verde ainda. Vou limpar mais. Professor, por onde começa... Deixa eu explicar mais aqui, melhor. Por onde começa a rosa? Sempre de baixo para cima. O que é que você vai marcar? Lembra das minhas aulas anteriores aí no meu canal? A gente começa de baixo para cima. Onde é a sombra da pétala? A sombra é no pé da pétala. Isso aqui é o pé dessa pétala. Então, a sombra é aqui no pé dessa pétala. Professor, e essa linha? Essa linha já está marcada porque eu quero afundar aqui. Quando você quiser afundar alguma coisa, você escurece aquele lado. Porque a sombra deixa baixo. Então, eu quero dar uma profundidade aqui. Eu marquei essa sombra. Professor, e essa outra? Pé de pétala. Professor, essa? Pezinho de pétala. E eu vou ensinar você a envergar essa pétala. Se você quer envergar essa pétala, o que é que você faz? Quando a gente enverga, ela faz o quê? Abaixa. Se você quer envergar, você só escurece a sua pontinha dela. Tá bom? Vamos para essas três. Depois, a gente continua trabalhando essas outras. Bem, calmamente, para que você aprenda. Eu pego esse amarelo só para fazer esse joguinho de cor. Ó. Amarelo, limão. Passo ele aqui. Ó. E vou dar uma leve clareada nesse amarelo, limão. É a única pétala diferente, gente. É essa. Uma clareadinha com marfim, ó. Só um toque do marfim aqui. Toquei ele e venho, ó. Só para dar uma clareada nesse amarelo. Pronto. Agora, vamos preencher normalmente com rosa chá. É como eu disse a paleta. Rosa chá, tutti-frutti. Se você não tem o tutti-frutti, pode usar o rosa bebê. Vermelho carmim. Se não tem o vermelho carmim, use o púrpura ou vermelho tomate ou vermelho escarlate. Olha lá. Olha como se parece, né? A família delas. Pego aqui, preencho normal. E você vai unir aqui com o amarelo. Passo leve, fazendo a união. Vamos pegar agora, ó. Um pouquinho do vermelho carmim, que é a nossa sombra, né? A nossa cor mais escura. Provocar aqui a sombra onde eu disse, ó. Coloca um pouquinho. E também aonde? Onde é a sombra da pétala? Pezinho de pétala. Então, a gente vem aqui. Pé de pétala. E faz essa sombra. Sombra, gente, não é contornar. Não é deixar assim. É você ir, passar ela e exsumar. A sombra não deixa marca, né? Ó. A gente vem dando essa leveza. E agora eu pego o... Ó. Passar mais um pouquinho aqui pra definir melhor. Olha lá. Vai deixando mais baixo. Vocês estão percebendo que vai deixando mais baixo? Onde tá claro, fica mais alto. Ó. Vamos pegar agora o tutti-frutti. E na ponta a gente, ó, dá aquela clareada. Passar mais um pouquinho. Tira esse relevo, tá? Não precisa deixar essa tinta em relevo. Limpa o pincel. Vou fazer aqui a mistura de cor. Pessoal ainda tá sujo. Pronto. Vamos para essa outra pétala. Rosa, chá. Preencho. Então, a única pétala diferente é essa. Se você quiser fazer ela toda com rosa, chá, não coloca esse amarelo. Você pode também, tá bom? Tá bom? E vamos pintar essa. Preenche. Por isso que eu disse, tem que ter uma cor no meio. Porque é a cor que a gente utiliza para preencher. Pessoal, deixa aí o seu like, tá? Curte aí o vídeo. Aperta naquele like. Para você ajudar o canal, tá bom? Porque quando você deixa o seu like, o YouTube divulga o vídeo da gente. Então, deixa aí o seu like, por favor. Vou colocar mais sombra aqui. Para deixar bem fundinho essa parte. Pronto. Onde é a sombra dessa, pessoal? Onde é sombra de rosa? Pé de pétala. Ou seja, pega aqui o vermelho. Passa na sombra. Pega o vermelho. Vou retocar mais um pouquinho. Onde é a sombra dessa? No pé da pétala, professor. Então, você vem no pé da sua... Professor, essa regra é para toda flor, toda rosa. Toda rosa, a sombra. Você pode observar, a sombra dela vai ser sempre no pé da sua pétala. Ó. Professor, sim, eu disse que para envergar essa, tem de colocar a sombra aqui. Então, vamos ver, ó. Coloco a sombra nesse biquinho. E tira também, né? Você dá aquela ensumada. Olha lá se ela envergou. Tá vendo que ela dá aquela sensação de envergada. E para clarear, professor, ela... Se ela envergou aqui, a gente coloca a luz, né? Porque é a parte branca dela, ó. A parte que está... Claro, aqui não foi tocado nenhuma cor. Igual aqui, ó. Aqui a gente vai colocar aqui. Como essa já tem a sombra aqui na ponta, não tem como eu colocar na ponta. Então, aqui a gente coloca apenas aqui, ó. No meio. Entre as duas sombras. Você vai colocar aqui entre as duas sombras. Tá certo, ó. E acentua. Ó. Não deixa... Olha lá. Olha a sensação dela envergar. Então, quando for dobrar uma pétala, escurece o pé, escurece a ponta, clareia o meio. E só isso. Professor, não precisa cortar, não. Não precisa cortar nada, ó. Pouca tinta mesmo. Você vem aqui clareando. Tutti frutti ou rosa chá ou rosa bebê. Limpa o pincel. Se você ver que tá com muita tinta, ó. Pronto. Terminamos. Ó. Vou dar mais uma leve clareada. Aqui, ó. Olha aí. Fizemos uma, duas, três. Vamos subindo, tá bom? Qual pétala podemos fazer? Onde é a sombra? Deixa eu tapar aqui o amarelo, que não vamos usar mais. Pessoal, onde é a sombra dessa pétala? Vamos logo aqui pelas de fora, tá bom? No pé da pétala. Então, a gente marca o pé de pétala. Onde é dessa outra? No pezinho da pétala. Então, vamos eliminar essas duas. Como a área vai ficando menor, o que a gente vai fazer? Pegar pincéis menores. Então, eu pego rosa chá. Preencho as duas. Então, tá vendo, pessoal? Observem. Vai com calma, tá? Bastante calma que você vai conseguir. Em nome de Jesus. Coragem. Como eu disse na mensagem. Olha lá. Pegou aqui simplesmente o vermelho, o carmim. Tira sempre o seu excesso. Vem aqui. Coloca. Um pouquinho aqui. E para clarear, você também agora já sabe onde é. E para clarear. Olha que linda ela vai ficando, né, pessoal? Pronto. Terminamos. Ela já tem essa partezinha aqui. Vamos fazer logo ela, tá? Que está por fora. Todas essas partes de fora, a gente faz logo. Rosa chá. Onde é a sombra dela? No pezinho da pétala. Colocar um pouquinho. E também dá uma clareada na ponta. Por menor que seja. Ó. Então, leve clareada na ponta dela. Agora, já nos aparece uma problemática. O copo e essa parte. Professor, e aí a sombra? Gente, aurelinha, que são essas... Eu chamo de aurelinha, tá? Eu que batizei esse nome. Nessas alças, toda vez que tiver essas alças, a sombra vai ser sempre embaixo dela. Embaixo, em cima dela. Embaixo dela e em cima dela. Isso aqui também é o quê? Aurelinha. Onde é a sombra de aurelinha? Em cima dela, ó. Tirando aqui geral. E embaixo dela. Isso é o quê? Aurelinha. Então, já sei. Embaixo e em cima. Pode ter outros objetos embaixo, vai ser sempre em cima. O miolo. Essa parte é a profundidade. Então, se a gente quer deixar isso fundo, o que é que a gente faz? Lembra lá da regrinha aqui de baixo? A gente escurece. Então, a gente já marca aqui com o lápis 6B a sombra. Vamos pra sombra. Professor, o senhor aqui usou rosa chá, usou primeiro rosa chá. Aqui não. Aqui porque eu quero uma cor mais escura. Então, eu venho uma cor pura escura. Bem escuro. Pra dar profundidade. Então, eu pego ele e venho girando, ó. Esfumando. Vou colocando. E vou girando. Ó. Giro esfumando. Tá certo? Ó. Todo esse copinho aqui. Por que esse esfumado? Porque você vai emendar essas duas cores. E não pode mostrar divisa de emenda. Tá certo? Vamos emendar com o rosa chá. E não posso mostrar que aqui tem uma emenda, ó. Tá vendo? Então, a gente... Olha lá. Ficou bem emendado. Percebam aqui, ó. Vou retocar. Percebam aqui a profundidade que a cor escura dá. Tá certo? Professor, e se eu quiser deixar mais profundo? Escurece mais. Tá? Ó. Um exemplo. Só um exemplo. Não é obrigado você colocar. Eu quero deixar mais escuro. Qual a cor que desce essa cor? Que é mais forte que essa cor? O vinho. Né? Porque o vinho é da família dela, ó. O vinho. Então, eu pego aqui um pouquinho do vinho, caso queira. E venho circulando. Por que circulando? Pra não mostrar emenda de tinta. Olha lá. Fica mais bonito, né? Caso queira. Caso você já esteja com dificuldade. Você não vá com isso. Pronto. E agora, professor? Pra cortar essas partes. Pra cortar, olha lá. Já tem a minha setinha. Faz isso, ó. Pra facilitar aí pra você. Pouquinha tinta na ponta. Limpa a ponta, ó. Deixa o pincelzinho em pé. E roda. Coloca mais um pouquinho de tinta na pontinha. Pra não ir tinta demais. Roda aqui o do meio. E roda aqui o outro voltando, ó. Pronto. Feito isso. Venha, limpe o seu pincel. E venha aqui com bastante calma, ó. Olha lá, ó. Com muita calma. Pra não emendar todos eles, ó. Calma. Não emendou. Vamos colocar mais um pequenininho aqui, ó. Ou dois, tá? Tintinha na pontinha do pincel. Você vem. Ó. Rodei. Rodei voltando. Rodei pra cá. E dou mais um ali. Entendeu? Essa parte, ó. E você aqui dá uma... Esfumada também. Pra ficar bem natural. Ficar algo bem natural. Essa outra parte aqui, você também vai clarear. Então, ó. Preste atenção. Pego aqui. Aqui em cima. E venho clarear. Mesclando com cuidado. Aqui você tem de mesclar pra unir bem. O certo é você fazer logo essa e depois fazer esses toques. Tá certo? E vamos lá agora para essas partes. Você vai pegar rosa, chá. Ó. Vamos ver aqui. Rosa, chá. Rosa, chá. Deixa as aurelinhas por último. Vamos deixar elas por último. Não esqueça de deixar aí o seu like. De se inscrever no canal. Toda semana tem muita aula. Ó. Essas partes. Todas as partes. Deixa a aurelinha. Que eu chamo de aurelinha, tá bom? E agora vamos para a regrinha da sombra. Você para um pouquinho. Analisa o seu trabalho. E vai para a regrinha da sombra. Embaixo de aurelinha tem sombra. Um pouquinho de sombra. E em cima tem sombra. Então, eu venho aqui. Que eu sei que aqui tem uma sombra de cima. Aqui embaixo dessa outra. Eu sei que tem sombra. Porque é uma aurelinha. Aqui. E aqui. Embaixo desse corte. Que isso aqui se torna uma aurelinha. Tem também sombra. Então, a gente coloca. Aqui. E aqui. Pronto. Marcou a sombra. O restante a gente vai iluminar. Ó. Venho aqui. clareada. E essas partes, professor. Aqui, ó. Nessa parte que está clarinha. Onde você vai só retocar a sua luz. Do pincel. Não precisa ser de um lado do pincel. Você vem. Duas cores. Chego mais um pouquinho aqui. Ó. Lembra que em cima é luz. Limpa o pincel. E vem unir. Tirar essa divisa. Com calma. Aí, depois, se você quiser retocar. Essas partes aqui, ó. Seguindo o risco. Tá vendo lá o risco, ó. Você dá uma retocada. Porque essa cor tutti-frutti. Ela apaga um pouquinho. Então, depois. Pra ficar mais perfeito o seu trabalho. Você vem. Dando aquela. Ó. Retocada nele. Ó. Aqui. Tinta na ponta do pincel. E dá aquela retocada. Que vai dar mais uma vida, ó. Esses beirais cheios de tinta. Não é bom que fique, ó. Então, você vem. E acentua eles. Tá? Ó. Puxa eles. Que fica mais legal. Vamos agora pra essa parte. Rosa. Chá. E agora a sombra. Onde é a sombra? Embaixo. Da nossa orelhinha. Coloco aqui. E venho, ó. Dá uma mescladinha, tá? Pra acentuar. Essa outra parte. É a parte que não vai sombra, né? A gente clareia. Inclusive, vou se assentar aqui. A parte que não vai sombra. Pego aqui. A gente dá aquela clareada. Tira sempre esse relevo, tá bom? Espero que a aula não tenha ficado cansativa. Porque a gente tem de procurar explicar o máximo. Pronto. Tá? Finalizado essa parte. Acentuar aqui algumas tintas que ficaram alta. E a orelhinhas. Agora, só elas. Rosa, chá. Só precisam. Rosa, chá. Rosa, chá. Rosa. Rosa. E o rosa bebê na ponta. Tá? Ó. Tinta na ponta do pincel. Rosa bebê não, perdão. O tutti-frutti. Na ponta do pincel. Ó. Aqui você vem. Passa direto. Passei direto pra cá. Nesse outro, ó. Retocar aqui um pouquinho. Sempre bom a gente dar uma retocada se ela apagar um pouco, tá? Olha aí. Aqui também. Depois você dá uma retocada. Vou escurecer aqui um pouquinho. Vou descer aqui um pouquinho da sombra, tá? Só pra dar mais um charme. Também não é obrigatório. Se você quiser descer um pouco. Tá finalizada a nossa rosa. Agora, pra o botão rosa. Chá. Você preenche o botão. A sombra você coloca no pé do botão, porque tá embaixo das folhinhas. E a luz na ponta do seu botão. Pronto. Pronto. Só isso. E vai unir. Pega um pincel mais fininho, bem acabadinho. Vou pegar, ó. Pincel bem acabadinho. Vou pegar o verde musgo, perdão, verde pinheiro, ó. Para fazer os arremates aqui, ó. Tinta na ponta do pincel. Eu venho fazer talinho aqui. O talo da rosa. E dou algumas puxadinhas. Só puxando uns talinhos, tá? Que vai compor mais o nosso motivo. E aqui nele, você fecha essa parte. Vem aqui atrás. Pego aqui e puxo. Cada talinho desse é uma puxada, tá bom? Ó. Mais uns aqui. Outras aqui. Fica mais, uma composição mais legal. Agora, para dar uma finalizada. Olha que legal. Essa parte aqui que eu sempre gosto. Já tá virando uma identidade minha. Colocar isso na pintura. Para não ficar esse espaço aqui todo assim, ó. Você pega um pouquinho de tinta. Tira o excesso. E vem, ó. Umas batidinhas. Vou dar aqui também umas batidinhas. Aqui, outras com rosa chá, tá bom? Só umas batidinhas para compor. Pega a cor escura que você utilizou. Chega no pé também. Dá umas batidinhas. Tinta na ponta e você vai bater, ó. E você vai pegar a sua cor clara para iluminar também, ó. Dando umas batidinhas. Caso queira, tá? Caso não queira, não precisa fazer. Mas eu acho que compõe bastante o motivo. Cuidado para não exagerar também. Vou pegar agora o pincel zero e dar só o toque final. Deixa eu ver onde tá o meu zero, zero, gente. Aqui só um segundo. O vídeo já tá ficando longo. Não esquece aí de deixar o seu like, tá? Pega tinta branca. Tinta branca e você vem aqui. Tá aí a nossa pintura de hoje, finalizada. Espero que vocês tenham gostado. E que Deus possa sempre abençoar vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Deus abençoe. Tchau.